Música Deus tem o Pai Para a Criatura A mais a Soutenidade Do céu A cada Felicidade Do leito E o caminho Para mim Nasceu Música Música Minha filha, entrei pra Deus, Seu Filho, meu irmão, Porta o meu amor, Segui meu Senhor, Sou de um tempo, Por que Deus me ame? Deus me prometa, Na minha filha, Por que Deus me ame? Deus me promete, Seu Filho, meu irmão, 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 Tchau.